E aí pessoal, beleza? Meu nome é Jesus Vieira e hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aula para vocês do blog webpatterns.com.br Bom, seguinte, na aula anterior a gente viu como implementar nossa índex aqui, ok? Recuperando lá os registros do banco de dados e tal. A gente acabou dando uma ajeitada também no excluir aqui, ok? Só que é o seguinte, eu senti falta aqui e se eu for pegar aqui, passar por url barra excluir barra o exemplo 89, esse registro aqui a gente não tem, ok? O que ele faz? Ele retorna para a própria, para a própria, para a própria índex, ok? Porém não surgiu, não surgiu nenhuma mensagem nem nada, beleza? Seguinte, como é que a gente resolve isso aí? A gente vem aqui, ó, copia esses sucesses, ok? E troca por error. Se eu não me engano, é isso que está pedindo aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí, é isso que está falando aqui. Beleza? Vamos ver se só com isso aqui já resolve. Vou atualizar aqui. Vamos lá, barra excluir 89. Olha lá, isso aí, ó. Não foi possível deletar registro. Só que só vamos trocar aqui para o lugar de sucess ser... Deixa eu só pegar aqui o nome da classe. Aqui, ó. Danger. Vamos ver novamente. Square 89. Oi, Natal. Atualizando. Barro. Square 89. Nossa, hein, pessoal? Que caramba que eu estou passando aqui, hein? Mas é isso mesmo. O que acontece? Deixa eu ver aqui. 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 Será que é isso aqui? Vamos lá. Tentar novamente. Não foi possível deletar. Beleza. Está vindo da onde? Está vindo daqui do sucess? Estranho, né? Vamos ver. Ela não foi possível deletar. Tem um error-mancer aqui. Está vindo de error. Não foi possível deletar. Ok. Está vindo de error. Mas por quê? Ah, pessoal. Olha aqui, ó. Sucess. Sucess. Dentro de erro tem sucess. Beleza. Error. Vamos ver. Detalhes. Pequenos detalhes. Lá, ó. Não foi possível deletar registro. Beleza. Bom, isso aí. Como já está funcionando. Todas as pontas aqui. Eu acho que a gente já deve partir para a nossa tabelinha de posts. Certo? Seguinte. Deixa eu só deletar aqui. Deixa eu ver se está rodando mesmo. Aplicação certinha. Isso aí, ó. Não veio nada aqui. Atualizando. Isso aí. Sensacional. Vamos lá. Vamos partir, então, para a nossa tabela de posts. Ok? Primeiramente, vamos criar o módulo. Que não vai ser grandes coisas. Que vai ser praticamente o Ctrl-C, Ctrl-Vit categoria. Ok? Vamos chamá-la de post. Beleza? Seguinte. Vamos lá. O nosso módulo. Namespace. Post. Ok? Tentar ser o mais rápido possível aqui, pessoal. Vamos lá. Este factor aqui vai ser postService. PostService. Que vai vir de post. Ok? Fechando ele. Config. Module. Config. Categoria ali. Vai ser post. Rota. Post. Nome da nossa rota. Vai vir por post na URL também. Ok? Vai vir da index mesmo. Aqui está certinho. Aqui está certinho. Aqui está errado. Aqui é post. Controller index. Aqui vai vir da post também. Controller index. Beleza? Aqui está certo. Vai pegar do nosso layout. Aqui está tudo certinho. Doctrine aqui. Beleza? Aqui está certinho, pessoal. Aqui está tranquilo. Beleza? Trocando o nome aqui. Enomear a pasta de categoria para post também. No nosso controller index. Controller namespace vai ser post. Que vai vir de lá. Está certinho. Aqui também. C post. Categoria post minúsculo. Categoria aqui post minúsculo. Aqui post maiúsculo. Post maiúsculo. Post service. Post service. Ok? Isso aí. Controller também está pronto. Vamos para o nosso service. Renomear. Que agora vai ser post. Ok? Nosso form. Não vai ter categoria. Não vai ser isso aqui. Vai ser... Opa. Vai ser post filter. Que vai ser também... Post form. Ok? Já trocando aqui... O space. Post. Post filter. Post filter. Beleza. Também para post. Use... Post filter. Que vai vir de post. Post. Também post. Vou deixar assim por enquanto. Vamos para a nossa view. Vai ser post também. Post. Index. Editar. Post. Post. É... Tá certo. Aqui vai ser post. Também. Editar arduo. Ok. Tá perfeito. O index. O index. Esse index aqui. Todos. Os. Posts. Eu vou trocar para post. Também. Ver se tem mais algum lugar. Cadastrar. Cadastrar. Isso aí. É... Isso aqui eu vou deixar assim por enquanto. Este data aqui eu vou comentar ele. For it também. Ok. Tudo aqui eu estou comentando. Vamos lá. Beleza. Hum... O que aqui vai ser post. Também vai ser post. Documentar. Também. Não. Gerar. Irrus. Também. Vou comentar. Isso aí. Também. Não. Inserir. Cadastrar. Post. Com esse post. Nossa rota. Post. Beleza. O index. Está certo. Vou editar. Editar post. Put. Também está certo. Só aqui que não está. Nomear. Para. Post. Ok. Bom. Controler. Bom. Eu acho que é isso aí. Deixa eu só ver aqui. Ah. Está aqui. Ainda está. Beleza. Aqui a gente vai. Vai gerar ele via. Command Line. Ok. Via terminal. Então. Isso aqui. Eu posso até deletar ele daqui. Isso aí. Posso até deletar ele daqui. Bocando fora. Beleza. Vamos registrar aqui. Application Config. Post. Aí. Vamos ver se está funcionando. Post. Ok. Virou um erro. Nosso post. Ente categoria. Vamos lá no nosso config. Vamos. Fazer o seguinte. Na nossa ente aqui. Toca. Assim. Tá. Post. Deixa eu aumentar aqui. Para vocês verem o que eu estou fazendo. Aqui ele vai rolar um erro. Porque eu não tenho. A entidade post lá ainda. Beleza. Então. Vou fazer o seguinte. Vou colocar. Categoria. 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 Entity. Categoria. Categoria. Aí. Só para a gente ver se está funcionando. Beleza. Tá aí. Nosso módulo já está funcionando. Ok. Próxima videoaula. A gente vai girar. As entidades do post. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. E até a próxima.